Eu passei alguns anos a cobrir Rússia, países de leste, depois passei quase 10 anos a cobrir Oriente Médio e Ásia Central e depois estive no México e mudei-me para o Brasil, isso aconteceu em 2010, portanto são blocos de mais ou menos 10 anos. Eu vejo a experiência da língua no Brasil como uma multiplicação, como uma ampliação da nossa identidade. E essa é que é a construção da identidade, ela nunca é pela subtração, ela é sempre pela multiplicação. É muitas vezes uma experiência de embate e de choque e de incompreensão, muitas vezes. Há uma coisa quando se está em reportagem, seja que tipo de reportagem for, no meu caso, eu sinto-me em alerta sempre, portanto é como se houvesse uma espécie de intensificação automática dos sentidos, que se cria automaticamente. Talvez isso seja mais rápido e seja absolutamente urgente nos lugares que são perigosos, porque nós de facto ficamos completamente alerta. de uma forma, aliás, como eu não estou em muitos outros lugares porque eu sou muito distraída. No fundo, o que me interessa, o que sempre me interessou na viagem ou na reportagem, é o que eu sabia que mais tarde ou mais cedo me conduziria a literatura. Então é essa experiência, essa experiência do mundo estar vivo e de tocar um nervo. É aquilo que eu tento fazer no romance, exatamente como tentei fazer a reportagem, com outra liberdade. Se eu já disse várias vezes, para mim a diferença entre as duas coisas é uma fronteira de liberdade. No romance, estou inteiramente livre para fazer aquilo que me apetecer. E isso é uma experiência completamente nova que me apetece muito continuar. Agora, eu achei que são caminhos paralelos. Agora eu estou completamente no meio deste romance que eu estou a escrever sobre o Rio de Janeiro. Eu vou tentar terminá-lo ainda este ano, mas não sei, vamos ver, porque é um livro que não tem nada a ver com o meu romance anterior. É uma estrutura muito complexa e com várias, ou seja, são sete protagonistas, são vários personagens secundários, são várias zonas de pesquisa, são vários sectores de história. O livro passa-se todo entre 2012 e 2014, mas por várias razões que têm a ver com a ação, há braços do livro que voltam atrás. Os protagonistas não são inspirados em ninguém. São totalmente inventados? Eles não são totalmente inventados porque eu não acredito nisso. Eles têm mil bocados de mil pessoas, ou seja, eles são um composto. São personagens compósitas, feitas de mil pedaços, como são, são a minha experiência do Rio de Janeiro. Todos os meus livros são muito diferentes, mesmo aqueles que estão na coleção de viagens, os três são completamente diferentes. E é isso, não me interessa repetir nenhuma fórmula. Já fiz, pronto. E isso é uma aventura. Claro. E enquanto for uma aventura, faz sentido.